E aí galera, beleza? Dragoa voltando aqui na área com novamente outro serviço de utilidade pública. Agradeço também a Kfly que ele também vai descobrir esse método. Pronto, o método para você utilizar o site da SexoFive para comentar nos fóruns, no caso. Para comentar nos fóruns, nos fóruns, nos fóruns, entendeu? Você que gosta de jogar um campeonatozinho, quer comentar no fóruns, então amanhã é essa aqui. Primeiramente vocês vão baixar este programa aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem. É o Rola, não é o Rola não, é esse aqui ó. Ah não, Rota e Meio não, caralho. Rola. Ah, ele não vai para o site não. Então bora aqui. É esse o programa aqui ó galera. Tá vendo? Get Rola is Free, vocês vão baixar este programa aqui. Baixando este programa, vocês instalarão, ele demora um pouco para instalar, não achem que é o seu PC, é normal ele demorar um pouco para instalar. E logo em seguida, quando ele instala, ele faz isso aqui ó, ele minimiza, você bota para começar nele aqui ó, Rola, se ele não começar, ele vai ficar aqui minimizado. Você vai clicar 40 vezes nele aqui, ele não vai abrir porra nenhuma, porque ele está aqui ó, né? Na sua bandeja aqui, né? Você clica aqui nele, botão direito, Service Online, né? Você clica, você clica e ele abre, ele tem que abrir alguma coisa, ele tem que abrir, ele tem que abrir. Abre filho de coisa. Clica duas vezes nele, que é melhor. Eu cliquei duas vezes nele e ele abriu isso aqui. Pronto, abriu isso aqui, a brincadeira começa assim ó, primeiro vocês vão para o site, a Sexo5, né? Sexo5.com, não bota o BR, mas mesmo que bota o BR, ele bota e você vai direcionar. E vem aqui ó, vai ter um simbolozinho exatamente como está aqui agora, tá vendo? Vai estar assim ó, navegação de Brasil, vai ter um foguinho aqui. Como eu já entrei uma vez, vou até encerrar a conta para vocês verem como funciona. O que vocês sabem como é que é, né? Vocês ficam, o site fica bugando, você toda vez que você bota para entrar, ele fica bugando, ele fica bugando, 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 bugando. E não entra de jeito nenhum no fórum com você logado, tá ligado? As vezes quando entra, não entra com você inicializado e nem mostra os posts. Você simplesmente vai botar assim ó, navegação e vai escolher o país, né? Onde é que escolhe o país aqui que eu não sei mais? Tem um lugarzinho, acho que é clicando nele, deixa eu ver, não, não é não. Pô, caralho, me ajuda, pronto, tá aqui, tá vendo? Navegação, aí ó, você clica aqui no negocinho ó, tem aqui ó, vou voltar para o Brasil. Ele desligou até ó, tá vendo? Ah, ele botou para a Alemanha aqui agora, que porra é? Bélgica, que porra é? Colômbia, Colômbia. Ah, meu pai do céu. Vou botar para o Brasil, pronto, voltei para o Brasil. Pronto, eu vou ensinar logo aqui para vocês verem como é que fica bugado, né? Tá aqui ó, você bota para logar, né? Também assim aqui, já acerta em salva. E quando você loga, você quer ir para fora, né? Aí vem aqui ó, suporte, fora. Aí ó, ele detecta que é BR e volta para cá, sempre. Fica bugando. Às vezes você consegue devido a um bug ou outro e você volta para lá. Aí você faz isso aqui ó, você vai no foguinho. Clicou no foguinho, que é o rola, o rola VPN e bota aqui ó, desbloquear. Aí ele dá um bugzinho aqui, porque ele não dá outra opção. Você bota desbloquear para os Estados Unidos. Mas você vai aqui, vai aqui. Deixa ele pensar um pouco na vida. Que você tem que botar para a Argentina aqui, tá ligado? Vamos de novo, ó. Ele tem que parar, deixa ele parar. Pronto, parou. Aí você bota aqui, Argentina. Argentina. Que ele desbloquear de vez mesmo, se dá loucura. Pronto, deixa ele carregar, até que ele está pensando na vida. Pronto. E pode logar, que você vai ser feliz agora. Está enorme, eu vou logar. Descer a sessão. Não ficou salvo aqui, então vamos botar de novo. Olha, OG sabia assim, se eu aparecer burro, hackeado ou banido, já sabe quem foi, viu? Bota aí, para ele não esquecer. Bota aí, OG burro de la mierda. Pronto, vamos lá. Está vendo? Logou. Está vendo? Ele dá uma carregada. Vou logar, Dragão 36. E vou logar direto, ó. Fora, está vendo? Suporte, fora. E ele carrega. Está vendo? Bem-vindo de novo, Dragão 36. Desgraça por iniciar a sessão. Fica bugado aqui, mas você clica aqui em fora, que ele volta direitinho. E... Torneios e evento. Está vendo? Ele direciona novamente, porque ele entra na parte dos MR. Mas é 100% galera, viu? Não é nada de hack, porque é para nós, BR. Olha, ele fica bugado aqui, ó. Ele disse a sessão, mas ele entra novamente, tá vendo? Olha, eu não estou clicando em nada. Carregando só. Mas eu tenho que saber, porque é como eu vou dizer goodbye. Está vendo? Ele sozinho direcionou. Ele fica direcionando certinho, tá ligado? Ele fica identificando os parâmetros da nova conexão, que é da Argentina. E, normal, tá ligado? Ele vai ficar aqui, mas ele direciona certinho. Olha, fica bugando, mas uma hora ele direciona. Ah, meu filho, me direciono logo de uma vez, pelo amor de Deus, que eu quero terminar o vídeo, seu filho da mãe. Está vendo? Proc, direcionou 100%. Está vendo? Está vendo? Aí eu posso escolher aqui, olha. Eu vou escolher um post, que é o 1 contra 1, o torneio individual. Que vai ser do meu amigo, olha. Eu não sei, eu acho que é o Jepio agora que está. Não é mais o Van, não. É o Jep. O Jepi. E vou testar aqui, para você ver como é que é, olha. Responder o tema. Ah, vamos lá. É demorado mesmo, galera. Porque, como se trata de um proxy, ele fica trocando o seu endereço. Ele deixa a sua internet uma merda mesmo, viu. Mas é melhor do que nada, né. Para quem está desesperado, para participar dos torneios, não tem como. Está vendo? Olha, vai responder. Tem que ter 10 caracteres. Então, bora botar 10 caracteres. Então, agora vai. Não foi, não. Foi. Está vendo? Respondi. Viu, galera? Vou ficar por aqui. O nome do programa, vocês já sabem qual é. É o rola.org. .org, que vocês entram. Para baixar este aqui, olha. O GetRotaStreet, tá ligado? Vamos lá. Viu, galera? Valeu, 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 valeu seus putos. E abração. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.